Música Ai, minha filha, que amor Você tá esticando a barriguinha Vai dormir Flora, eu não acredito que tu vai dormir aí, menina Ai, meu Deus do céu Flora Tem o cabelo, mamãe Tira o cabelo Oh, meu Deus, as patinhas Que amor Caramba, hamster é a coisinha mais fofa do mundo, né É lindo demais E Flora Deita aqui, mamãe Deita É, vai dormir aqui no banheiro Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto